I spend 100 hours in the city of the future It's generally considered the fanciest airport in the world And that's because there's an indoor waterfall, movie theater, shopping malls And tons of robots white in the place, like security at the entrance The security robots can do a lot of things like go outside and enforce parking And even the airport cleaners are futuristic Nice to meet you It's a robot mop that can also sing Oh my gosh, you want me to sing to him? It's a disgusting spider Here robots can bring you drinks like bottles of water And there's still more Hello Even the airport Starbucks has robot workers They can serve tables and clean up dishes And if you're sleepy when you land, there's even a hotel here inside the airport It's under 200 dollars a night Caralho, isto é grande a conceito Acho que é caro como o caralho, mas também é o que é, não é? Mas isto é grande a conceito Já me aconteceu fazer escalas bueda grandes Que soubesse uma cama Podia ser uma cama da merda Não precisava de ser o hotel todo fancy de 173 balas por noite Mas se vocês tiverem uma escala bueda grande Mano, muita gente pagaria nessa situação Vou dormir aqui bacano E amanhã Vamos à raia para o próximo voo Isto é uma cena que vais que falta Isto é uma cena que vais que falta Estou bem bacano, mas não? Um quartinho para quinar, mano Claro, oh Joel Estás lá todo fodido, mano Puta de escala de 15 horas, mano Durante a noite e estou ali deitado no chão no aeroporto Uma cena destas, mano Foda-se Pá, 179 E há 179 a dividir A dividir Exatamente, oh Joel A dividir Já não é... Já não é ridículo, né? Aliás, não é ridículo, é incrível, caralho Agora estou a pensar, é incrível, mano Tipo, 90 paus Mas poupas aquela merda de estar ali Todo fodido à espera durante 15 horas Ah, sim senhor Estive a abrirem mais cheats Mas algumas pessoas disseram que o Singapur pode ser boring E overrated Então, para as próximas 100 horas Estou explorando a cidade do futuro Para ver o que faz o Singapur tão avançado Nós iremos ir ao todo o país Para ver a tecnologia E a localização Mas vamos começar com o seu shopping O Singapur é conhecido por ter algumas das mais modernas e luxuriosas No mundo Como este grande shopping mall Que custa mais de 1 bilhão de dólares E este mall Um dos hotéis mais legal Que custa mais de 1 bilhão de dólares Que custa mais de 1 bilhão de dólares Dentro, há um rio de inverno Onde você pode rodar um barco para comprar Aqui há, literalmente, máquinas Que custa mais de 1 bilhão de dólares Que custa mais de 1 bilhão de dólares Uma vending machine que vende gold E uma vending machine que vende prime E Mr. Beast Feastables Para uma enorme quantidade de dinheiro Doze balas Foda-se Que se foda Singapura Doze balas Uma Prime Já é este caro para caralho Aqui 3 euros e tal Foda-se 15 balas Mano, que isso Ah, mas isto é de dólares singapurianos Ois A malta está nos a dar aqui com a antiga A malta está nos a dar aqui com a antiga Quanto é que é 12 dólares Singapurianos É, são 9 euros É caro que má merda É 9 paus É caro que má merda Sim, sim, mas ok No próximo ao mall Você pode encontrar estas Estruturas loucas Eu sinto que estou em outro plano É chamado Gardens by the Bay É um grande parque Que custa mais de 700 milhões de dólares Para construir E você pode pegar um elevador Para ver a melhor vista da cidade Ou ir dentro do mundo A maior barriga de jardim É literalmente um todo Deve ser incrível Deve ser incrível Eu não sei se fosse real A Singapuria gosta de construir Scrapurianos 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 Que são cobertos na natureza E claro que estou em um Este é o meu próximo hotel Há até mesmo Robóticos Na frente Esta cidade é wild Este mix de natureza E deve ser bom até para se respirar Porque querendo ou não Uma metrópole que tenha Boa da merdas Vai ter poluição Como o caralho E o ar vai ficar sempre meio merdoso Tendo assim isto Em grande parte dos edifícios Acho que deve melhorar A qualidade do ar na cidade E se você olhar para cima Eu quero dizer A vista nem parece real Na próxima noite Eu estive em outro Scrapurianos Literalmente parece como Uma estaciona de espaço Para mais de 200 dólares Uma noite Uma boa sala com uma vista É uma longa Em Singapuria há uma lei Quando você construir um novo Você tem que substituir Todas as árvores Na natureza que você levaria É por isso que você tem Estes maravilhosos jardins Como o que? Quanta cena Melhor ainda Melhor ainda Ouviram o que eu quero dizer? Se vocês Reventarem uma área Para fazer lá um hotel Até ainda meter lá A mesma quantidade De flora Que tinha lá Ou seja A mesma cena de árvores E isso tudo plantadinho Como deve o senhor Para continuar ali A natureza a prevalecer Muito tá bom Também isso é possível Porque Singapur Acredito que seja pequeno É um país Na teoria Mas é minúsculo É como se fosse uma cidade É engraçado É engraçado É engraçado Hoje eu aprendi Que a maior casa do mundo É aqui em Singapur Eu quero dizer Olha isso Então claro Eu tive que ir para mim E é realmente Não parecido a qualquer casa Que eu já vi O homem que mora aqui Há coletando árvores E objetos que ele ama há décadas Bem-vindo à minha casa Como colector Tem vídeos na neta Mostrar as cenas todas Dentro da casa é tudo Também cheio de coleccionáveis Um polaro Um polaro Simon E muito mais E então ele não importa Os visitantes respeitados Não tem problema 1 2 3 Eu quero dizer Isso é simplesmente A casa mais legal que eu já vi Mas eu fiquei um pouco hungry E encontrei um restaurante de espaço Que usa muitos trens robot É tudo robô Tudo automático Tudo futurista Estão em 2052 Uma vez que você pediu Espera até um parque E... O seu telefone chegou Obrigado É honestamente divertido Deixar e assistir Os robôs fazer o seu trabalho Mesmo que não tiverem Espeitados aqui para falar É ainda um conceito muito legal Mas é hora de continuar Porque o nosso próximo hotel É um problema interessante O que acontece Quando eles não são mais bons Para ser usados como busses Bem, eles vêm aqui Para tornar-lhe uma sala de hotel Que você pode ficar em Por mais de 200 dólares por noite Está uma beca caro, não é? Espera aí, não Isto é grande cena Isto é grande cena também Aproveitarem tipo Os autocarros Que já não... Pronto, já acabaram a vida útil Mas tipo Darem-lhe uma segunda vida Mas 245 paus por noite Mas já percebemos Que em Singapura É preciso estar carregado Nem dá para perguntar A empregada Se já se pode fumar Caralho É literalmente Um neighborhood Certo, o robô não te vai responder Não tem resposta para essa Oh, isso é incrível Há um monte de espaço Aqui está o quarto Ok, talvez não é tão grande Mas ainda tem uma caixa É confortável Claro que tem uma pequena TV Não tem Youtube E sendo um bus Claro que você pode Sistir na sala de motor Oh, sim Ok Vamos mudar essa coisa O que mais? O quarto é agora um quarto Quanto dá quarto Quarto muito fixe TV número 2 E mesmo um banho Esse lugar é legal Mas eu tenho grandes planos Para amanhã Nós precisamos estar preparados É pela experiência Lá está Vou dizer que dormiram dentro de um autocarro Eu sou o Daryl Aqui Everyone say hi Daryl He's a local Singapore tour guide Showing me some hidden gems As a kid, his favorite singer Was this guy Daryl Hall So he decided to take Daryl As his English nickname I love his beautiful, flowy, blonde hair And he's absolutely hilarious How many followers do we have? I can eat two bottles of this in one day Daryl wanted to show me how people in Singapore live Let's check out the world's best public housing estate Let's do it Daryl, you're very good on camera Thank you You are, you should be a YouTuber Right, thank you I should learn from you Apparently over 7,000 people live in this one building And to this end It's exactly 500 meters But then Daryl took me to see hawker centers Where Singaporeans come to eat Here you can find some of the best meals in the world Made every day for cheap Yes How much is one sugar cane juice? Ummm... Really... Um... Está assim com um aspecto de feira popular Aqui dentro, não vou mentir And for $2 you get an incredible drink Made fresh on the spot Hello, just one chicken rice Thank you So this is what I got for $4 This city even has laws when it comes to cleaning up after you eat If you forget to clean up after you eat You literally could get a fine For some reason there's even a dinosaur themed bunker center It's incredible Acho alta cena esta cena Acho alta cena esta cena Acho alta cena esta cena What more? Acho bem A malta que vai lá para isto ser tudo organizado É oh Come este limpo ao porco do caralho Não é? Tipo pelo menos mete as merdas no lixo E cheiras lá dentro do carrinho É que é para esticar tudo como deve ser Mas para aqui estragar Acho muito bem isto Acho muito bem isto Então não vai lá aquela piscina Toda fodida lá em cima Que vais querer ver? The cheapest Michelin star meal Where everything on the menu is only a few dollars And it won tons of awards It was easily one of the best meals I ever had in my life And Daryl even taught me a few words in Singlish It's the way locals speak English Chope Right ok It simply means to reserve something La La is just like To emphasize Certain words Can Can simply means can Can Like you know And in proper English It can be done Singapore does have strict rules But it allows them to be one of the safest countries in the world Guys Here in Singapore Just walk around Even for like young ladies Mas eu acredito que seja bem seguro também Porque é bem pequeno É mais fácil de controlar No middle of the street Just 3 am 4 am No middle of the night Mas deve beber boa da gente Obviamente que nenhum país é perfeito Mas eu amo a blend da Singapore De sua cultura profunda com ideias futurísticas Então eu não posso esperar de voltar em breve Tony, diga-lhes de subscrever por favor Pensei que ali em cima daquele prédio Eu gostava de ver a vista Bom vídeo sim senhor Sim senhor Sim senhor Sim senhor Sim senhor Sim senhor ショ